Esse é a metralha dos becos, toma a delã original Ae piranha, faz continência pro DJ Giovanni, sua filha da puta Pinto, respeito, respeito a puta Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Busão, fum, busão, fum, busão, fum, busão, fum, busão, fum, busão Joga pro alto, busão, fum, busão, fum, busão, fum, busão Joga pro alto, busão, fum, busão, fum, busão, fum Ela fica de quatro e eu fico maluco Ela fica de quatro e eu fico maluco Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Vem com o xerecão, esfregando no fuzil 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 Dá a você, dá pra mim o cu e fumo o bec tudo Aê piranha, faz continência pro DJ Giovanni, sua filha da puta Me torre, me torrespeita, porra Joga pro alto, joga pro alto, joga, joga pro alto Ela fica de quatro e eu fico maluco Ela fica de quatro e eu fico maluco Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Vem com o xerecão, esfregando no fuzil 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 Dá, você dá pra mim o cu e fumo, beck tudo Beck it, beck it, beck it, beck it, beck it